Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar um ovo inteiro e uma pitadinha de sal. O sal é a gosto de vocês. Vou misturar bem rapidinho um pãozinho de tapioca que fica delicioso. Sem trigo, sem leite, vocês vão gostar bastante dessa receitinha. Vou colocar duas colheres de sopa de goma de tapioca hidratada, a que a gente sempre usa no café da manhã. Vou misturar. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha. Deixem aquele like e comentem o que é que vocês acharam. Vou colocar também duas colheres de sopa de fubá fino e vou misturar. Por último, vou colocar uma colher de chá de fermento para bolo e vou misturar. Pronto! Agora vamos para o fogão. Aqui eu tenho uma frigideira de 13 centímetros. Eu untei com um pouquinho de azeite, mas vocês podem estar colocando óleo ou margarina. Então, vou colocar a metade da minha massa, vou medir no olho mesmo, tá? Vou colocar mussarela picadinha, o restante da minha massa. Vou ligar o meu fogão em fogo bem baixinho, vou tampar e aguardar cinco minutinhos. Depois de cinco minutinhos, o meu pãozinho de tapioca vai estar desse jeitinho. Vou virar bem rapidinho e vou deixar mais dois minutinhos tampado para dourar a parte de baixo. E já está prontinho. Vou desligar, colocar em um prato e mostrar a vocês bem de pertinho como está essa delícia. Vamos ver? Vou cortar desse jeitinho aqui. Ai, o cheirinho é delicioso! Olha que maravilha de receitinha! Ó, esse pãozinho é perfeito! Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de me seguirem lá no Instagram Arroba Teté Culinário Oficial Até a próxima! Até a próxima! Tchau!